Eu gostaria, se possível, no desenrolar, se o professor puder falar um pouquinho mais sobre a logística russa, seria interessante, principalmente na campanha, na Operação Bagration. Olha, sobre essa questão logística, deixa eu te dizer uma coisa. Até ao final da Batalha de Stalingrado, os soviéticos vão desempenhar uma série de ofensivas. A ideia era, ao final da Operação Urano, você desencadear a Operação Saturno. Seria a Operação Grande Saturno. Mas os alemães contra-atacaram com aquela Operação Tempestade de Inverno. E a Operação Grande Saturno virou a Operação Pequeno Saturno. Mas os soviéticos vão dar um salve geral. A ordem era avançar em toda a linha. Lá em cima, perto de Leningrado, você vai ter a Operação Estrela e na região do Dombásio você vai ter a Operação Galope. A Operação Galope, a Operação Estrela, esbarrou ainda numa forte presença alemã na área. A Operação Galope vai parar em Rizeve, no moedor de carne de Rizeve. Ali, os soviéticos perceberam que a logística deles ainda era ruim. Eles não conseguiam trazer munição e combustível a contendo que a tropa conseguia avançar. E essas tropas soviéticas, isso no fevereiro, março de 1943, elas vão ter sérios problemas de continuar esse avanço, porque quando chegava combustível, munição, medicina, isso chegava muito picado. Existia um outro problema sério, que era o mantenimento das ferrovias funcionando. Não que elas quebrassem, não era isso, era a operação dessas ferrovias, porque elas iam ficando sempre a cargo dos soldados. E aí, a partir de 1943, eles vão resolver o seguinte, para com esse negócio da Operação Sessual Militar. Chama os ferroviários, aqueles lá da retaguarda, para nos ajudar aqui. Então, você vai chamar uma série de operários ferroviários, que não necessariamente vão estar de uniforme, e que vão seguir nessa operação logística. Conforme eles vão adentrando, recuperando o terreno, os partisãs que, ora, operavam na retaguarda, vão sendo engajados nesse serviço de logística. Eles percebem que os partisãs conheciam, como ninguém, o teatro de operações, o terreno, por onde passar, rota. Isso vai melhorar. A operação, a Batalha de Kursk, ela é o último grande teste soviético com relação à logística. Por quê? Você vai ter quatro pér de ganha lutando lá na Karkovia. Você tem quatro grandes pér de ganha ali. Por várias vezes, você vai tomar a cidade e vai perder. Vai tomar e vai perder. Nas três vezes que o Exército Vermelho perde a Karkovia ali, uma faltava munição e a outra não tinha artilharia. Então, isso é discutido profundamente. Isso não pode acabar. Porque nós vamos entrar agora numa região que tem defesas fixas, defesas estáticas e mais. Os alemães já estavam há mais de três anos dentro da Belarus e da Ucrânia. Então, eles tinham construído uma rede defensiva que era vigorosa e que você só ia arrebentar essa rede defensiva com artilharia. E a artilharia precisa de muita munição. O canhão não para de atirar. O cara fica, às vezes, 24 horas ali manietando o canhão e, às vezes, você precisa, num fogo de barragem, numa intensidade maior. Num fogo de campanha, numa outra intensidade. E, contra os tanques alemães, muitas das vezes a artilharia soviética foi usada como fogo direto. Ó, é fogo direto. Fogo à vontade direto. Você precisa ter um volume de munição. E isso, até a batalha de curso, falhou. Como é que isso foi resolvido? Trem. Muito trem. O Exército Vermelho ainda era um exército hipomóvel. Mas, se você olhar, que depois da batalha de curso, você praticamente não vai ver mais nada a cavalo. Mais nada a cavalo. Eles vão encher aquilo de trilho de trem. Trem, 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 trem. Isso vai ser resolvido. Você pode ver que, até a Operação Vístola-Oder, não tem mais falta de munição, não tem mais falta de alimento, não tem mais falta de medicina. A única coisa que atrasava o Exército Vermelho era atravessar aqueles rios. Rio Vístola, Rio Esprit, Rio Oder. Era a única coisa. Porque eram rios quase do tamanho do Rio Amazonas. Acabou isso. Como é que isso foi resolvido? Te respondendo diretamente. Trem. Eles encheram aquela bodega de trem. Por exemplo, eu cheguei agora da Bela Rússia em dois meses. Se não tivesse a guerra, você ia pegar um trem em Kaliningrado e assaltar em Moscou. Você tem trens. São quatro ou cinco ramais de trem que passam. Passavam por Minsk, passavam por Vilnos, passavam por Kalnos, passavam por todos os estados, as principais cidades dos estados bálticos, passavam pela Ucrânia e pela Bela Rússia e todos eles confluíam para Moscou. E se você quisesse sair da antiga Leningrado, pegar um trem e parar em Kaliningrado, tinha trem. E sabe o que é curioso? Você passava em cidadezinhas. Eu passei isso lá agora. Cidadezinhas mínimas que tinha estação de trem. Mas por que tinha estação de trem? Porque elas foram estações militares lá atrás. Porque eram pontos militares. Aí a cidade, no pós-guerra, surgiu em torno da estação. Não foi a estação que surgiu em torno do povoado. Foi o contrário. Onde era um assentamento militar, acabou virando um assentamento civil. Então, tu pega o mapa ferroviário, tem uns locais que tu fala assim, pô, mas por que o trem para aqui? Tem pouquíssima gente. Porque era um assentamento militar e o trem cumpria uma função social. O trem não estava lá para dar lucro. Então, a resposta para isso foi trem, trem, trem. Foi a solução que eles resolveram para acabar com esses problemologias que eram graves até 43.